Outra informação que é bem importante e que acontece muito no parto normal é a fase do expulsivo. Então, depois que a gente colocou o citocina, que essa mulher foi impossibilitada de caminhar e se movimentar, que ela não pôde comer, que ela não pôde se alimentar, que ela não pôde ingerir líquidos. Então, pensa uma mulher correndo uma maratona sem poder comer, sem poder tomar água. Ela vai começando a ficar cada vez mais fraca, cada vez mais sem energia e isso vai dificultando a evolução do parto. Aí ela tem a sua bolsa rompida e aí a gente entra na fase do expulsivo. Qual é a grande dificuldade do expulsivo nos partos normais que a gente tem por aí, que são esses partos mais tradicionais? A mulher, ela não tem a possibilidade de escolher qual a posição que ela quer ganhar o seu bebê. Então, ela vai ganhar na posição que é melhor para o médico. E qual é a melhor posição para o médico? Você sentada, deitada, de barriga para cima, com as perninhas lá de frango e o médico sentado, podendo olhar e ter acesso total ao seu canal vaginal. Nessa posição, meninas, infelizmente e anatomicamente, a mulher não consegue fazer uma força adequada para o expulsivo.